e deixou deixou arrumar pela última vez que esse aqui é um esse aqui é um vídeo de até logo um vídeo de até breve não do meu canal que meu canal continua firme e forte e as férias do brasil estão aí teremos muitos vídeos do brasil é um vídeo de até logo desse setup aqui que eu tanto sonhei né setup de iluminação de áudio né áudio e de vídeo né qualidade que eu sempre sonhei quando eu comecei meu canal há dois anos atrás né coincidentemente né completaram dois anos agora no mês de setembro e eu sempre sonhei chegar nessa nessa qualidade tá que vocês estão vendo aqui agora né vocês poderem conseguirem ver vídeos passados vocês vão ver que né melhorou muito tal a parte aqui do background tá espaço maior e é o que favorece também né a criatividade eu chegar e ser mais criativo muito mais é quase impossível mas consigo e produzir ainda mais e esse setup aqui né essa configuração aqui vai para caixa né vai esperar um pouco porque entregaremos a nossa casa no domingo e como né nos outros vídeos eu já venho compartilhando algumas informações estão vendo aí ó e a luna tá adorando a luna tá adorando essa bagunça né todo dia que ela acorda ela vê ela chora tá então caixa tudo no chão roupa então vou terminar esse vídeo vou aqui ajudar arrumar as coisas porque no domingo a gente entrega e porém amanhã mudaremos né amanhã vamos colocar todo esse material dentro do storage dentro do do container até decidirmos qual é o local né decidimos e teremos uma consulta com advogado para que caso ele né venha com uma outra uma outra ideia teoricamente por hora estamos indo para melbourne porém a gente vai aguardar essa consulta com advogado que vai acontecer aí no meio das férias tá falaremos né do brasil com alguém aqui para ver qual é a direção se a direção se a direção tá correta para que não tenhamos mais erros aí com nossa o nosso processo então né dois anos de canal quando eu comecei eu imaginava essa qualidade conseguir chegar com muito esforço em dois anos aí de crescimento de canal crescimento de de conteúdo né qualidade de conteúdo tá mais disposição para falar tá apesar de ser uma pessoa ali que tem uma facilidade tá para falar com os amigos né para conversar quando liga a câmera tem hora que trava não sai nada então né estou treinando diariamente também que facilita cada vez mais fazer mais e mais vídeos e além de ser um vídeo de até logo é um vídeo de agradecimento também é estamos com 600 pessoas no meu youtube tá obrigado tá obrigado pela parceria obrigado pelas dicas né tô tentando aí ajudar mais e mais pessoas seja aqui no facebook no youtube seja no instagram onde pessoas perguntam né de vez em quando perguntam algumas questões para mim eu tento ajudar com base nos meus vídeos ou não tá nesses dois anos de canal foram mais de oitocentos e oitenta vídeos seja vídeos longos tá como esse e shorts tá tem bastante shorts é shorts não é esse que eu tô usando tá shorts é então né obrigado todo mundo que tá curtindo todo mundo que tá né deixando dicas deixando dicas deixando feedbacks deixem comentários né na verdade curta também esse vídeo tá muita gente que não que assiste não a escrita no canal por favor né eu não costumo pedir vou voltar a pedir isso nos vídeos se inscreva no canal deu um apoio né é não ganho nada até hoje quem sabe no futuro a ideia é no futuro ganhar algo né né para ter pelo menos um apoio ali para crescendo a mais questão de equipamento investimento né inicial em mim em cursos e equipamento então né é legal curtir se inscreva porque o número não tem um peso né descritos não tem um peso no canal é porém né é muito importante 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 para mim né ver que né tem mais e mais pessoas curtindo quer dizer né crescimento né dizem que não tem um peso grande no canal a quantidade de inscritos mais para mim né quando eu vejo que tá crescendo quer dizer que tem mais pessoas interessadas no meu conteúdo conteúdo que eu tô produzindo o que mais é isso então vídeo de despedida porque né se estão vendo aqui é esse tipo de vídeo né falando para câmera aqui com esse com essa iluminação eu não sei quando tá aí eu vou voltar a fazer que como eu disse não temos ainda o estado muito menos a casa que a gente né a gente nem chegou a procurar ainda demos uma olhada em algumas casas né tô mentindo porque demos sim uma olhada em casas em melbourne mas não temos nada definido e pô eu me sinto bem fazendo vídeos dessa maneira tá tô meditando né como vocês puderem ver em outros vídeos e sempre quando eu medito eu trago né um tópico eu trago alguma coisa para falar e chegar e e apertar rec aqui e tá tudo pronto cara terminar o vídeo e subir é maravilhoso é maravilhoso então é isso senhoras e senhores queria agradecer queria agradecer né a mim Luana e todo mundo que fez parte da nossa vida tá aqui em Ologong amigos brasileiros amigos amigos não brasileiros tá todo mundo que fez parte da nossa vida aqui em Ologong na Crown Street todo mundo que tivemos a oportunidade de conhecer tá não e não sabemos para onde iremos mas um dia voltaremos para cá a gente tem certeza disso que é um baita tá você que pensa em ficar na Austrália já chegou tá e pense ficar na Austrália Ologong ó 10 estrelas então é isso chega de falar terminar esse vídeo aqui e arrumar as coisas para partir obrigado por tudo e é isso que eu também occ especializo canal vocês aqui estão aqui vocês estão aqui business aqui estão aqui aqui são vocês aqui são vocês eu eu Obrigado.